Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento ZOMBOIDE Carecoide Como é que é, Cris? Carecoide O personagem tá careca Eu vou cair uma puta Agora que eu entendi isso, atua Carecoide que atua Ó, então Ah, eu fechei do lado de dentro Fecho a porta Ok Então tá vindo um zumbi, Cris Ah, não Então tá vindo um zumbi Vamos arrebentar aí já Sim, senta o bodoque nele aí, vai Oh Por que eu fiquei empurrando? Eu não quero empurrar Quer saber? Vamos fazer assim, ó Calma aí Fecha ele Vai Isso Vocês escutam um tiro? Eu escutei Foi muito alto, Cris Sim Foi muito perto Sim Ó, e tem zumbi indo pra lá, Cris Tô vendo zumbi Vamos lá, vamos atar o zumbi, então Não, não, ele parou Ele parou no meio do caminho Eu tô com calor Tá vindo um monte de zumbi Nosso rumo, Cris Eu acho melhor a gente Vamos passar rápido Vamos passar rápido, Cris Me segue Viu um monte de zumbi vindo por cima Mas ele parou lá na cerquinha Olha aí Quem fica atirou? Não sei, Cris Foi alguém pra baixo aqui Pra onde a gente tá indo Mas vamos reto que... Nossa, Cris Tem um monte de zumbi Sim, vamos reto que a gente encontra um zumbi Vamos matar Tá estudando isso? Sim Sim, é aqui pra baixo, não é? Sim, Cris Tá vindo um monte de zumbi Corre pra casa Volta, volta, volta Pra baixo Não, não, vamos Aqui pra baixo, vamos pra cá Vamos ver, Chica A gente nunca mais encontra esse tiro Vem Tô indo, tô indo Tô começando a tocar uma música irada aqui, velho Sim, aqui também Opa, acho que foi aqui, não foi, não? Não sei não, Cris Aqui foi a gente que matou isso aí Opa Foi uma metralhadora, velho O cara metralhou Tá, 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 tá Tá vindo um zumbi do mapa inteiro, Cris Pro nosso rumo ainda A gente não pode demorar muito, não De novo Vai, meu filho, morre Escutou de novo, Cris? Não Escutou Pô, morre Morreu Ah, não, que difícil De zumbi morrer Zumbi não tá vindo pra ir sumo de cá, Cris Eu tô descendo a estrada Tô descendo a estrada Eu tô atrás de você Ó, zumbi vindo no meio da moita Vamos matar esse de trás aqui, Cris Matar esse da frente Acho que esse tipo foi só Pra onde que a gente ia, nosso destino? Era pra cima, não era pra cá, não Ah, não, então vambora Vai, pra cima Deixa eu falar Vamos matar esse zumbi aqui Vamos pular cerca aqui, ó, Cris Tá vindo um monte de zumbi daí Vou tentar dar uma olhada nisso Já pulei e já entrei no mato, já Sim, tô atrás de você também Não corre muito não Porque se a gente ficar cansado A gente não consegue matar zumbi Deixa eu ver Tem alguma coisa de beber? Nossa, eu não tô com nada de beber Eu também não Eu tô com fome Vixi Aqui, ó Ok, que barulho é esse? Tô escutando um monte de batida, Cris Tô escutando um monte de batida, Cris Tô escutando só música animal Da hora aqui Vai, vamos pela cerca aqui Dá pra passar a minha barra da cerca, será? Não, calma aí, Cris Ó, o zumbi tá dando a volta Olha quantos zumbis, velho Nossa senhora, Cris E o zumbi tá vindo tudo pra cá Cris O quê? É... Vamos pra cá, me segue Não vai dar certo Tá vindo um monte de zumbi daquele lado de lá Vamos tentar contornar por aqui Passar por trás dessas casas aqui Ah, deu certo Caramba, velho Tante zumbi, velho Acabou a música Tá, tá dando a hora a música Eu gosto dessa música nesse jogo Da hora, velho Aneca, esse jogo Esse jogo vale a compra Só pela música já vale a compra Sim Ai, meu Deus E tem uma quadra de basquete ali em cima, viu, Cris Opa, vou jogar um basquete Tem um monte de jogador lá dentro também Play, play, play Play Morre, vagabundo Cris, zumbi... Não, não tá chegando, não Ah, velho, eu não entendo Eu não entendo isso, por quê? Tem que pegar eu por trás e você pela frente Pra não ter como ele correr Olha, tem um jogador de basquete muito grande lá Ele viu a gente? Ah, viu Começou a chover, Cris A gente tem que chegar no nosso destino rápido Não levantar não, fica no chão Tá muito Eu tô... Eu tô quente, com calor Vamos pra cá que tem muito zumbi aí Eu tô molhado Eu tô úmido Sai da chuva Você tá falando pra mim aqui Sai da chuva Sai da chuva Nossa, Cris, tem um monte de zumbi, velho Olha aqui, olha aqui Olha aqui o campo do Corinthians Sim, do Corinthians O campo do Corinthians Ai, meu Deus, velho Ué Ó, aqui na frente é uma faculdade, Cris Vixe, para, 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 para Sim, tá cheio de estudante ali Vamos por baixo aqui, ó Cheio de estudante mesmo, velho Nossa senhora A gente tá voltando, Jean A gente tá voltando pro lado da cerca Sim Nossa senhora Não tem noção? Olha o que você fez Vai, vamos passar rápido, vamos passar Passar a rua Não tem como passar, Jean Já passei Tá atrás de mim, não? Ó, tá Olha, o zumbi pulou a cerca Sim, a gente tá vindo pro foco dos zumbis Vixe, Cris É Ferrou, Cris Ai, meu Deus Tá, pra cá, pra cá Ai, meu Deus do céu Tô indo, tô indo Volta pra onde a gente veio Ai, meu Deus Tô voltando Volta pra onde a gente veio Corre, corre Não adianta nada a gente dar a volta na cerca Não adiantou mesmo nada, velho Tem zumbi na frente, atrás Dentro da escola Vamos tentar entrar lá, Cris Nossa, tô vendo que vai ter um monte de zumbi lá dentro Meu Deus Vamos ter que matar E o rolo vai acabar Aqui pelo campo Por onde você tá Não, não Não, a gente vai ter que subir Tem mais zumbi pra cima ainda, Cris Pra baixo, pra cima Tem zumbi Nossa senhora Tem zumbi em tudo quanto é lugar, Jean Olha só, eu tô ficando lá É apanhar Vou pegar a gripe, Jean A gente tem que entrar Vixi Cadê você? Vou entrar em qualquer lugar Então vai pra frente aí que eu tô te seguindo Tô correndo Tô correndo Não quero nem saber Se achar algum lugar aí Vou entrar em qualquer lugar que dê pra entrar Nossa, tem um monte de zumbi aí, Cris Vixi, 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 vixi Ai, corre Agora a gente vai correr Tá dando mais tiro lá, velho Sim, vai atrás do tiro, zumbi Isso, vai atrás do tiro Larga a gente Que que é isso aí, Cris? Tem dois andares aí Ah, ah O que que você tá aprontando aí? Então vai, Cris Tenta abrir a janela Não, não vai dar não, Cris Não vai dar Vai ter que dar Vou correr Vai ter que dar Tá chovendo Eu vou morrer de gripe Se ficar doente a gente... Vai, mãe Mata o zumbi Você é pancada aqui Mate aí neles, careca Vai Vagabundo Senta lá o seu dedo Eu acho que vou equipar minha arma, Cris Porque tá louco Olha isso, velho Então vai ter... É, Cris Jean, clica aqui Você não clica Você tem que clicar Sim, eu tô clicando, vagabundo É que você não vê a animação Nossa Cris, cuidado Atrás, atrás Você vai morrer Tá pancada Nossa senhora Eu te perdi de vista, viu? Eu tô contigo Eu tô contigo Relaxa Tamo junto Tamo junto nessa, mano Tamo junto Nossa senhora Nossa senhora Cris Treco louco Será que ele vai conseguir matar isso? Meu Deus Espero que eu não fique cansado Porque senão ele tá fudido Vai dar certo nem a pau isso, Cris A gente consegue, vai Não pare de bater Não fica olhando Eu não tô batendo Vai pra cima do zumbi Não tá nada Vai pra cima dele Você tá longe Não tem que enxergar mais nada Porque tá tudo escuro Vai pra cima dele Vai pra cima dele Quando você morrer pra trás Você vai atrás deles Ele tá caindo Nossa, tem gente dando tiro ainda, velho Caramba Quem foi esses caras que deu tiro, velho? Ferrou com a gente Sim Tá acabando Eu acho Olha, um levantou, Cris Bota pra dormir Bota pra dormir Vou colocar tudo pra dormir aqui Meu Deus Pronto Só falta um Deixa eu ver como é que tá minha vida Eu tô... Beleza, vê sua vida aí, Cris Deixa eu ver Sim, eu tô tranquilo também Vou tentar abrir aqui Eu ainda tô morrendo de... Sai da chuva Opa, tá vindo mais um zumbi Vai, vai Tenta abrir que eu mato ele Já abriu Vamos só matar ele pra ele não entrar atrás da gente Pronto Vamos subir Entrei Fecha a janela Isso Caramba, velho Que treco louco É E agora? Como é que a gente vai se secar? Eu tenho a toalha, pano Dá pra secar? Dá, velho Secar-me Deixa eu ver com o lençol Tá vendo a barrinha em cima de mim? Não Me sequei Me dá a toalha pra me secar também? Não, deixa de ser higiênico, já Pô, tô molhado também, Cris Eu vou ficar doente Não, a toalha já apareceu Eu tô seco já Pano molhado eu tenho Quer? Não, obrigado Eu tô com medo de abrir essa porta e tem 500 mil zumbis aqui dentro, Cris Ah vai, abre logo Ai meu Deus, abriu já Sim, a casa dessa de madeira, você acha que não vai ter zumbi? Olha lá Olha ele na janela lá, teu amigo ali Tem zumbi aí, tá vendo? Sim, bota aí um pano rápido Eu tô sem pano, tá na minha mochila Deixa eu colocar pro principal Você não tem aí não? Não Cris, tá batendo na janela já Vai, já põe aí, já põe logo o negócio É, ele vai conseguir quebrar, Cris Fechar a cortina O que que é isso? Tô batendo zumbi aqui dentro Já botou, né? Beleza Tem barricada? Faz barricada aí Eu não tenho não Não tem madeira nenhuma, nem machado Nem serra Nossa, tem um monte de zumbi aqui dentro já, velho Batei que vou ver se tem mais aqui Tem luz aqui? Não, acende não Põe um tapete na janela, vai lá Ai zumbi Ele tá batendo a cabeça ali, velho É batendo com a cabeça, Cris Põe Fechei a cortina Beleza Vai, liga a luz aí agora Que luz? Tem luz aqui? Tem aqui Peraí se tem alguma coisa aqui pra nós pegar pra... Tem outro lençol Tem fogão Eu preciso de água, Cris, água Ah, tá vazio Não tem pia aqui? Ah, tem A pia fica no meio Beber uma aguinha aqui Ah? Sim, bebi, tomei Meio não dá, eu tô com fome Com mais um pão aqui Planeta Olha, eu tô estudando cachorro de novo, velho Esse zumbi que parece cachorro, velho Pronto, comi Tô abrindo minha latinha de atum Como é que abre a latinha de atum mesmo? Opa, mais um ponto Tem um ponto? Onde eu vou pôr esse ponto? Como é que põe o ponto mesmo? É só você clicar Ah, mas tem que upar a primeira skill Pra você poder colocar Não bate só até o ponto não Sério? Sim Ah, não dá porque eu tô na mochila Eu ia ser burro Você tem que upar o agulho todo? Sim Você tem que upar a skill Pra depois você colocar o ponto nela Skill no caso de arma contundente ali Pontos de habilidade disponível Um Ué, é só clicar e escolher, não é? Por que que não é assim? Não, você tem que upar a primeira skill Igual lá na arma contundente Eu tô 115 de 300 Na hora que eu chegar em 300 Eu vou poder colocar um ponto nela Ah Não basta só se eu passo Tem que ter o ponto Por que que eu ganho o ponto? Ah, é da verde, né? Logo doido, velho Tudo ao contrário Opa, um lençol aqui É, Cris Não deu muito certo A gente foi O que? Eu tô aqui num grande saguão Aqui O que que é isso aqui, velho? Eu não sei Dá pra sentar? Tem um monte de lixo ali Dormir Não dá pra dormir isso na cadeira Tem um monte de janela, Cris A gente não vai conseguir fechar isso tudo Sim, mas tá chovendo Pelo menos a gente não tá Não vai ficar gripado Você morre Ah, eu tô com sede Vai lá na cozinha beber água Não, não tem água lá Só se for a torneira que você foi Na torneira que eu fui Na outra não tinha, não? Não Ixi, eu acho que beber água tudo, Cris Deixa eu ver aqui Sim, aqui tem Deixa eu ver a de baixo Sim, chega a rafa de sumo vazia Sim, a de baixo não tem, não Ah, essa aqui tem Tem que beber mais água aqui Que isso, velho Revista Por que que eu enchi a garrafa E não... Ai Enchi a garrafa de sumo vazia Eu bebi direto a torneira isso aí, velho Water bottle Beber Sim, mas eu queria encher Esse negócio aqui Ah, tá cheio Por que que eu não consigo Eu não entendo por que que eu enchi as garrafas d'água E não consigo beber elas Tem que abrir, não tem não? Preciso abrir dor de garrafa Mano, elas são vazias Já bebi elas, aliás Ah... Opa, tem um... Que que é isso aqui? Ah, é um lápis Achei que era um canivete Vambora, então? Tem mais alguma coisa aí? Quer ir embora já, Cris? Sim, quero sair daqui Que é o nosso destino Então vambora Vamos sair por essa porta de cá Aham Eu só não sei se vai dar pra gente ir pro nosso destino Direito não, viu, Cris? É? Porque tá muito zumbi É onde que eu tava querendo ir Então vamos Vai deixar a porta aberta aí mesmo Sim Ó, vamos tentar ir por cima, Cris? Sim, vamos tentar ir por cima Sim, meu Deus do céu Vamos por baixo Qualquer lugar que a gente for não vai dar certo Vai ter que matar mesmo Não tem jeito, velho Não tem jeito, ó Já pega primeiro aí Já dá ele uma retada Puta, eu não gosto quando esse zumbi fica indo pra trás, velho Ó Cai no chão logo o zumbi não, Dito Quando for um zumbi só Ó, tá vindo um aqui, ó, Cris Fica na frente Eu vou pegar ele pelas costas Sim, assim que você tem que morrer, vamos Ó o próximo lá Vamos ver quem pega mais zumbi, vai Não, corre não, Cris Não corre não Tá vindo dois, meu Deus Matou esse aqui já? Ah, então atrás de você, Cris Pega ele Vixi, já tá vindo um monte de zumbi, Cris Mata, mata, mata Pô, velho Mata tudo, mata tudo Ó, derrubei o Vou pegar o de cima Vem zumbi, morre, demônio Mata tudo, mata tudo Mata tudo, vai que eu quero ganhar ponto Você vai ganhar ponto pra ficar mais forte Quanto mais zumbi você mata, mais forte você fica, velho Ali do zumbi Super saiyajin, vamos lá Não cai, velho Eu quero achar um machado, velho Pra eu poder pegar madeira, matar zumbi E eu tô com medo também, Cris De arma quebrar, viu A minha arma vai quebrar já, já Eu tenho uma Uma extra Eu não tenho não Espero que você tenha Senão você vai ficar dando soco aí Eu tenho martelo Mas o martelo é bem ruim perto desse meu bastão Deixa eu ver A minha arma tá aí pra nas duas mãos Então eu tô de boa Ah, yeah Matar tudo, gente Mata tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Vambora Nossa, senhora Eu tenho desmitei lá na frente, Cris Vamos matar tudo, velho É aqui que a gente vai upar Olha 217 É aqui mesmo É aqui que a gente vai upar, gente Não vai aí não, vai morrer nós dois Vamos lá, né Vai morrer nós dois sim, Cris Olha, velho Quanto melhor não, né Ai, meu Deus, Cris